Música Antes mesmo de ter um nome Reabrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no peito meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer Do viver, do existir Outra vez aconteceu Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus eu quero crescer Pois Ele que me fez fazer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer As crianças ocupam um lugar Muito especial No coração do Mãe Pois elas refletem Pureza real Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Milagre da criação O Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou um milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou um milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou um milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Com Deus sim eu quero crescer Com Deus sim eu quero crescer Com Deus sim eu quero crescer Eu queria o tempo parar De novo lhe fazer ninar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho que Deus lhe traçou Brinquedos Brinquedos de bis-violão Espalhados por todo lugar Espalhados por todo lugar Um dia a poeira Eu irei tirar O silêncio de não encontrar Vou guardá-lo em meu coração Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois um ano parte E saudade sente Estará sempre em meu coração Os dentinhos você vai trocar E roupas maiores usar O seu caminhar vai pra longe levar Pois não posso impedir Seu querer Os dedinhos que agarram minha mão Coisas grandes eu sei que farão Você não é meu É um presente de Deus E o futuro está em suas mãos Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando partir E saudade sente Estará sempre em meu coração Pois quando partir E saudade sentir Estará sempre em meu coração Estará sempre em meu coração Estará sempre em meu coração Estará sempre em meu coração